Música Me chamo João de Deus Estou aqui pra lhes contar A história de um menino e um cavalo Prometo que não vou me alongar Pois longa, bastante longa A minha barba já é Pois eu sou um vagabundo Nem digo, sou da ralé Mas eu chego a impressionar a Deus Minha barba me faz parecer com Deus Vicente é amigo meu Ele é tão pobre quanto eu E mora com os pais nesta casinha E foi aqui que tudo aconteceu Vicente que nada tinha Além de uma boa fé Nutria grande amizade Por um feio pangaré Tinha muita imaginação E além disso Tinha um bom coração Eia Roda Vamos Gira Rodopia Cavalinho azul Gira, salta e corre até voar Roda cavalinho Corre ligeirinho Eu quero te ver Eu quero te ver Rodopia E me alegrar Obedeça a cavalinho azul Não deixo ninguém te maltratar Pula cavalinho Pula cavalinho Marcha bem macio Eu quero te ver Rodopia E se alegrar Cavalinho azul Vem louco Vem brincar A vida vai ser colorida Se a gente sonhar A vida vai ser colorida Se a gente brincar Vamos Mais uma voltinha Opa Vamos Meu cavalinho azul Opa Assim você não pode No circo trabalhar Pra ser um grande artista Você vai ter que treinar Opa Opa Cavalinho Opa Vicente Vicente Que é mamãe Venha estudar menino Sim Mãe Hoje você tem escola Eu sei Já vou mamãe Só deixa eu acabar Com meu cavalinho azul Eu estou a conversar Que cavalinho azul Que cavale azul que nada Sim Ele é um simples pangarã Não é Ele é da roça do seu pai Ele serve pra puxar Animal ruim assim Nem se deve alimentar Não me ganha um cavalinho Não me ganha um cavalinho Mamãe não quer te maltratar Ela pensa que você é velho e sujo Porque ela é gente grande E tem muita roupa pra lamar Minha mãe de tão cansada Nem percebe Qual a cor do meu cavalo Porque ela vive a cozinhar E só hoje você está um pouco sujo Porque a água lá do rio Já começa a secar Mas amanhã vou te levar Num rio limpo E um banho bem gostoso Você vai tomar Um rio grande Perto da campina verde Depois ao circo Eu prometo te levar Vicente Vicente O que é papai? Dê comida pro mimoso Pai Ele está magro e cansado Pai E depois no rio de água Pra que eu vou levá-lo Perto da campina verde Para o banho ele tomar Aqui não tem campina verde Sim E o rio quase seco está Mas pai Você te pare e já com isso Chega de fantasiar Vai e abra já seu livro Você tem que estudar Então vou buscar o meu livro E aqui fora eu vou estudar Toma pangaré Pra não morrer de fome Você sabe o que é uma ilha Você sabe o que é um ícimo Um dia nós iremos lá E depois em você eu vou montar E nós iremos as capitanias hereditárias E sentir Vicente 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 Que é mamãe Venha estudar Cadê eu Sim Mãe Bem longe desse cavalo Vamos cavalinho Para as capitanias hereditárias Eu e meu cavalo Do meu cavalo Azul Com Claudia Océana Que é o convól Dentro Do meu cavalo Coco Ave